Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Abelino e no vídeo de hoje estamos começando mais um vídeo de compras, não é mesmo? Esse vídeo provavelmente está saindo no último dia do ano de 2020, se você não está vendo no dia é porque você ainda não é inscrito e com o sininho ativado aqui no canal Então mano, se você é novo já se inscreve no canal que isso me ajuda demais Eu não podia fazer diferente do que postar um vídeo de compras da Shopee parte 12 no último dia do ano Porque mano, a Shopee foi um negócio que eu sei que vocês gostaram bastante e foi um negócio que foi um diferencial no meu canal Então eu sei que vocês gostam bastante, essa é a parte 12, praticamente ficou um vídeo por mês né Porque 12 meses, 12 vídeos, 12 dividido por 12, é isso aí, mas chegou esse, eu vou mostrar as encomendas que chegou agora Chegou isso tudo de encomendas, tem coisas aqui que eu acho que eu nem poderia ter tacado, eu acho que pode quebrar A minha namorada estava querendo um óculos, então eu comprei um na Shopee, só que eu já tinha aberto Porque na verdade isso aqui nem era pra vídeo, mas eu vou aproveitar e mostrar pra vocês né Olha só, ó, 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 ah não, esse óculos vai ser meu Tá parecendo uma mosca Ah, ficou da hora, nota 2, parabéns Tem que estar com o cabelo lavado pelo menos O outro negócio que eu também comprei foi o carrinho de miniatura, tá ligado? Aí você deve estar se perguntando, não é, Avila, por que você comprou um carrinho de miniatura na Shopee? Eu comprei essa Porsche aqui, é uma Porsche Macan, ela é muito linda, eu tenho o sonho de um dia ter esse carro aqui Ele até abre a porta, eu comprei pra colocar na Thumb O povo vai achar que eu comprei um carro de verdade na Shopee Então se você chegou aqui por causa do carro, não comprei um carro de verdade Eu comprei uma miniatura muito bem feita, que parece um carro de verdade, mas não é clickbait O que não pode é ter um negócio na Thumb e eu não mostrar aqui no vídeo Tipo assim, o interior aqui, a gente tá dando um zoom aí pra vocês né Mas é muito bem feito, ele abre a porta, ele fecha, olha só que duro Mano, muito lindo, eu gosto de carro alto assim, então um dia meu sonho é ter um desse daqui Ele ainda anda, dá pra brincar, mas vou brincar com isso aqui não Então agora vamos pro unboxing das encomendas que ainda não foram abertas Olha, chegou uma bagzinha pra mim Eu gosto muito de andar com essas bolsinhas assim Eu comprei essa daqui, essa bagzinha aqui, eu acho que vai ficar da hora Olha Ó, gostei Fica da hora, eu acho essas pochete bem práticas Porque mano, olha aqui ó, você bota o celular, bota a chave do carro, você bota a camerazinha pequena Então você sai pra gravar com tudo Só aqui, velho Isso é espetacular, velho Isso é incrível Eu tenho aqui ó, vou botar umas moedinhas se você quiser Tem dois bolsinhos Eu gostei, mano Eu tenho uma outra que eu sempre uso, que eu sempre saio com ela, que é da Shen Só que agora eu resolvi comprar ela na Shopee pra testar, velho Mas enfim, mano Tá aqui a pochetezinha, muito bem feita, muito da hora Gostei muito, mano Vou usar bastante Poxa, isso daqui é pesado Isso daqui é uma caixinha de som Do Avelino Ó lá, do Avelino, ó lá Avelino Vlogs Ó, tem até a minha letra Será que tem o A mesmo? Eu comprei uma caixinha de som Porque quando você vai pra um churras assim e tal Vai pra um clube Aí você leva a caixinha de som pra incomodar os outros Rapaziada, veio essa caixinha de som aqui Mas eu acho que ela veio quebrada Olha aqui, ó Ah não, apertei E fui enganado Tá estragada, hein? Tá estragada, hein? Ó Não é bom que dá pra ver o som aqui Dá pra ver os alto-falantes Tipo, ela é bonitinha, tá ligado? É pequenininha e tá bem compacta E justamente por isso que eu comprei Porque eu tava querendo ir pra cachoeira e tal Essas coisas assim E levar a caixa de som Ela tem umas entradas aqui USB e tal Botão de ligar Vamos ligar Ali Ah, eu achei ruim só que ela veio quebrada aqui Será que ela quebrou na hora que a gente jogou? Nunca não sabe Mas vamos tentar conectar Pra gente ver se a qualidade pelo menos é boa, né? Conectou, hein? Conectou, hein? É... Que foi, amor? Não gostou? Pra mim essa caixinha de som aqui tá reprovada Não gostei dela não O grave é bem fraquinho Mas dá pra usar, tá ligado? Vou ver se eu dou de presente pra alguém Próximo item Vamos lá Isso daqui é uma blusinha Vamos lá Isso daqui é um presente pra brinda Que eu comprei um cropped Foi 15 reais E tem duas faixas aqui Você vai vestir Vai pra ver se acabou Será que eu vou estragar? Vai Não vou É que eu tenho que fazer o teste pra ver se acabou Tá aí, amor? É bom, hein? É bom Aí aqui, ó Você tem que fazer um design, entendeu? Faz um X aqui, ó E amarra Rapaziada, tá aprovado Se deu certo pra mim Vou terminar o vídeo de cropped Só não vou botar a barriga pra fora aqui Não, vou botar Eu ia falar que não, mas pronto Tá de cropped Não tem homem que usa cropped? Já vi, já vi, já Já viu, amor? É onde? Estados Unidos É onde? Meu Deus, que é muito engraçado Vai, próximo item Nossa, ele jogou um pedaço de madeira no mundo O que é isso? Sei lá Próximo item realmente é madeira Oxi Merda, eu não acredito que é desse tamanho O jogo da velha Merda É, o jogo da velha Tipo assim, eu paguei um real nisso aqui É um joguinho da velha, assim, ó Tipo, vem um painelzinho E vem os Xzinhos e as boas Colinhas Por um real Valeu a pena Eu acho que você devia pintar isso depois Nossa, ia ficar da hora Deixa eu ver, vira o contrário É tudo madeira Fui, dá pra fazer desafio Você pinta um de preto, um de vermelho Vou destacar tudo aqui Só apertar aqui que você destaque e tira Mano, por um real, velho Eu achei da hora, tá ligado? Porque você não precisa ficar arriscando papel Queita, fé, quebrei tudo Estragou? Não, não, não Estraguei só esses aqui Só o molde Ele abrindo agora que a gente vai jogar Valendo o cropped Ela só vai ganhar o cropped Se ela me ganhar no jogo da velha É assim pra ser Você acha que tudo é fácil na vida? Você tem que conquistar as coisas, amor? A Brenda vai ser o Xzinhos aqui Você é o bolinho Me dá minhas bolinhas aqui Pá Limpou Droga Ganhei É, deu velho e o cropped é meu Obrigado Não, não deu Ué, mas nem você Tá, vou deixar essa aqui começar então Vai amor, deixa eu ganhar Escolhe onde eu vou ganhar Próximo item Olha que eu achei que fosse pesado Veio uma caixinha da hora bonitinha Vou rasgá-la agora num box mais rápido do mundo Ah, um relógio Eu comprei um relógio da Cassio Esse aqui tem tanto tempo que eu comprei Que eu nem lembrava disso aqui Isso aqui foi uma compra internacional Então demorou pra chegar Veio lá de fora Então foi mais barato Mas eu achei da hora Bonitinho Vou botar aqui pra gente testar Mas é relógio agora Eu vou, vou ficar gatinho Vou ser de cropped e de hoje Relógio Chama o estilo do menino Meu parceiro Eu gostei O que vocês acharam? Comenta aí Achei da hora Não sei quantos dólares foi Acho que foi 10 dólares 15 dólares 15 dólares 10 dólares é muito caro Achei barato Isso é rir Aonde que... Amém Deus abençoe Escuta ela Eu recebo Próximo item É o chinelinho Malado que eu comprei Parece um sapato Mas é um sapato de jovem Meu avô usava um sapato assim Hoje em dia Virou moda isso aqui Virou moda Um sapatinho que eu comprei Sapatos É o chinelo Chinelo Não, mas é igual a sandália do meu avô Meu avô usava isso aqui Tinha muito tempo Hoje em dia os jovens Usam sapato de velho E acha bonito Eu me incluo nisso Porque eu gosto disso aqui É muito confortável Tá achando pequeno Seu pé usando de prancha Essa é a minha namorada Eu te amo Mas é um pé grandão Aí meu parceiro Dá pra ver ali? Deu Deu, Cinderela Ah, se eu não tô aparecendo no jovem Aí meu parceiro Um jovenzinho Achei meio duro Não é confortável não O que eu uso geralmente é esse aqui Que é da Nike Que o Felipe me deu de presente Ele é bem da hora E eu tenho outro também Só que esses dois aqui são bem duros Esse é duro tanto quanto esse E eu gosto mais de um confortávelzinho Que eu tenho Só que tá lavando agora Deixa eu experimentar Tu quer botar? Quero Se eu não vestir minha brusa Deixa eu colocar o seu filho É verdade Nem tá gigante não Nem tá faltando quatro dedos aqui Não, não Gostou? Tô no estilo Tô parecendo uma jovem Uma jovem de 60 anos Monstro Por quê? Por que voo? Isso é muito de idoso Meu avô usa essas sandálias Por que volta na moda Os bagulhos assim do nada? Ah, hoje em dia o povo usa pochete Chama de bag, né? Pois é A pochete era do tempo que eu era criança Meu sonho era ter uma pochete Mentira E eu já tive uma pochete quando eu era criança Sério? Eu usava assim, ó Rapaziada, dessa vez a maioria das compras foram internacionais Algumas sim, outras não Por isso que demorou muito E tem algumas que eu nem lembro o preço Tem algumas que eu nem lembro o preço O preço Tá difícil falar O preço Porque tem muito tempo E ali no aplicativo da Shopping Eu vou ter que ficar procurando Três anos assim E é capaz de não encontrar Porque eu compro na minha conta Eu compro na conta da Brenda Eu compro na conta de outras pessoas assim Pra gente poder aproveitar os cupons, né? E ganhar desconto, né? Comentei qual foi o seu produto preferido A maioria dessas sugestões eu peguei de vocês Vocês falaram Compre um relógio Eu falei, comprei Compre um chinelo Eu falei, comprei Compre uma shoulder bag A qualidade da maioria das coisas eu gostei Foi da hora menos da caixinha de som A caixinha de som de hoje foi a única coisa que eu não gostei O restante eu gostei bastante E querendo ou não Gastei mó grana E o meu item preferido foi o jogo da velha de um real Vou botar dessas compras aqui do 200 e pouco, tá ligado? O que você achou do próprio da Shopping? Gostei muito Mas eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Clica no like Se inscreve no canal E eu te vejo, meu amigo Amanhã às 17 horas Porque, mano A gente não para é vídeo todo santo dia E um mais doido que o outro Muito obrigado Valeu Até a próxima Foi! Mas antes de acabar o vídeo, né? Vamos tirar a thumbzinha aqui A gente coloca de backfrog Olha lá, parece muito que eu comprei um carro, velho Não parece? Olha lá Olha a gambiarra do Berraide Cines E como é que vai ficar na thumb? Comenta aí quem achou que eu comprei um carro de verdade